Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que adoram o Neosoro. Se você conhece alguém que usa o Neosoro, ou se você mesmo usa o Neosoro, fique aqui comigo com o Dr. Renato Amator, que em instantes falarei tudo sobre essas gotinhas terríveis para o seu nariz. Sem mais delongas, o Neosoro é utilizado por várias pessoas que tem problemas de obstrução nasal. E o Neosoro é um medicamento que deve ser evitado ao máximo possível. Porém, existem situações que nós otorrimos, sim, abrimos mão. Eu, Dr. Renato, posso prescrever o Neosoro em algumas situações, que são basicamente naquelas crises agudas de gripes, de sinusites, em que para ajudar o paciente a dormir, eu permito 3 a 4 noites de uso do Neosoro. Somente à noite, viu galera? Porque o sono é fundamental para a recuperação de sua doença. E se o nariz entupido não deixa você dormir, sua doença vai se prolongar e você vai ter vários dias sem qualidade de vida, sem dormir direito, sem ter a produtividade diária como deve ser feito. Porém, fora essa situação, se você usa o Neosoro constantemente, ele vai prejudicar a sua vida. Portanto, ele deve ser utilizado em poucos dias e não por vários dias. Se você é aquela pessoa que usa diariamente, que tem o Neosoro na cabeceira, que tem o Neosoro no carro, que tem o Neosoro no bolso, ele vai ser um vilão e um perigo para você. Dr. Renato, e como é que atua o Neosoro no nosso nariz? O Neosoro, aquelas gotinhas, atuam nos vasos, fechando os vasos, são chamados de vasoconstrictores. E o cartucho, para vocês entenderem, que é aquela carne esponjosa que nós temos dentro do nariz, eles nada mais são do que um enovelado de vasos. Então, quando esses vasos dilatam, ou seja, aumentam o seu diâmetro, passando mais sangue, os cartuchos vão aumentar, entupindo o seu nariz. Ou no processo inflamatório agudo, viral, bacteriano, ou no processo crônico de rinite, também favorece esse aumento. E aí, quando você usa o Neosoro, instantaneamente eles fecham esses vasos que estão dilatados e, consequentemente, diminui o cartucho. Porém, nosso nariz existe uma alternância de inchaço e desinchaço de um cartucho com o outro, que é chamado ciclo dos cornetos. E esse ciclo dos cornetos, ele é comandado pelo seu cérebro. E aí, imagine, você pingando as gotinhas e o seu cérebro reconhecendo que aquele cartucho murchou, que não era para estar murchado. O que é que ele faz? Ele incha. E aí, progressivamente, quanto mais você usa, mais o cérebro vai ficar atento a esse murchado e vai instantaneamente mandar ele inchar. Por isso, nos primeiros dias que você está usando o Neosoro, ele dura horas. Porém, com o passar do tempo, essa frequência de uso vai continuando cada vez maior. Por quê? Porque o tempo diminui pelo fato do cérebro estar entendendo que já já você vai usar o Neosoro, o cartucho vai estar murcho e ele vai mandar o cartucho inchar. E aí, se fosse só este o problema no cartucho do Neosoro, beleza, com tratamento medicamentoso, pode até resolver o mesmo com cirurgia. Porém, o Neosoro, ele pode atuar também no restante do corpo, mesmo você usando só no nariz. Pode levar a hipertensão arterial, inclusive problemas sérios, como infarto e derrame. Então, minhas amigas, então meus amigos, não use o Neosoro de forma constante. Se você sofre com o problema de obstrução nasal e usa constantemente o Neosoro, existem tratamentos clínicos e se o tratamento clínico falhar, existe a cirurgia para acabar com essa dependência terrível desse medicamento que só traz mal para o seu nariz, se usar de forma errada e se usar de forma por um longo tempo. Tá bom, pessoal? Vídeo curto aqui no canal do Dr. Renato Amaturgo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho e não se esqueça de compartilhar este e outros vídeos para mais e mais pessoas conhecerem o nosso canal do Dr. Renato Amaturgo. Saúde a cada um de vocês e até a próxima onde? Aqui no canal do Dr. Renato Amaturgo. Ok?